Uma vez apresentado o esclarecimento, era evidente que só havia uma solução, que foi aquela que foi seguida. Que era evidente que realmente, em termos, como eu assinalei desde o início, que era importante apurar a questão política, não tanto ética, mas política e não apenas jurídica, política do que tinha acontecido e foi retirada à conclusão política, e bem retirada. Eu sempre disse uma coisa, o Presidente é o Presidente, a família do Presidente é a família do Presidente. E, por isso, este foi um bom exemplo. Quer dizer, eu dei a minha posição várias vezes, antes de saber sequer que se tratava de uma matéria tratada por um dos advogados de um escritório onde o meu irmão exerceu funções, como dirigente, e hoje tenho uma posição simbólica. Admito até que a minha posição seja exatamente oposta àquela que foi a posição desse escritório, mas é assim, as pessoas sabem, conhecem-me, aqueles que querem assumir funções políticas num determinado momento, estão crescentemente sujeitos a um escrutínio sobre a sua vida passada. Quer dizer, é assim, isto aplica-se ao Presidente da República, se se viesse a apurar que realmente ao GUR, na sua vida passada, tenha tido um comportamento do ponto de vista jurídico ou político que pusessem a causa esses esses funções, pois isso aí é uma questão que pesa. Isto aplica-se naturalmente aos membros do Governo. Isto aplica-se a todos os níveis e tem vindo a aumentar no tempo o escrutínio pelo Parlamento, por um lado, e, por outro lado, pela comunicação social e pela opinião pública. Quer dizer, até há muito pouco tempo as pessoas olhavam para o currículo e diziam tem competência, não tem competência, tem algum passado que permite realmente justificar a escolha. Agora, é muito mais sofisticado, é ver o que é que fez durante a sua carreira autárquica, o que é que fez durante a sua carreira administrativa, o que é que fez na sua vida profissional. Tudo isso, pensa cada vez mais, houve uma mudança, não é só em Portugal, houve uma mudança nas democracias e o caminho é esse, é aumentar o grau de exigência por parte das pessoas quando pensam na aceitação de um cargo, por parte da opinião pública quando olha para aquilo que é escolhido e por parte de quem escolhe tendo de apurar aquilo que durante muito tempo não se apurava, achava-se que não era relevante. Obrigado. 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 Obrigado.